Força livre na pista, os pilotos se posicionando, daqui a pouquinho tem etapa, tem emoção, tem adrenalina, desde já galera, deixa o like na transmissão, se inscreve sim no canal, fortalece cada vez mais a nossa comunidade. Um minuto para a largada, lembrando que aqui na categoria na Força livre é volta de apresentação e aí vai ser a largada. Carro na pista. Emílio Padrone vai largando na primeira posição, Emílio Padrone na P1, Rafael Gimenez na P2, P3 para ele, Heitor Nogueira, P4 para o Saova. Quinta posição garantida para ele, Fabiano vem na quinta posição. Paulo e sexto colocado, está ali ó, juntamente com o Enio, dois pilotos que dividem o carro, sétima posição para o Wesley Cordeiro. Oi, dava a posição, Martim Francisco Salvate. Dando a posição também, outro carro dividido, os dois pilotos, Eduardo Teixeira, Vinícius, Lira. Décima posição para o Roberto Koig. Roberto, não, Gilberto Koig, troca o óculos, Leandro. Décima primeira posição, Paulo Fiorani. Décimo segundo colocado, Grande Carlos. Décima terceira posição para o Heitor Nogueira. Décimo quarto colocado, Walter Souza. Décimo quinto, Rogério Dudu. E o décimo sexto colocado, Rodoarte, fechando o grid. Em instantes, vamos para a largada, vamos para a emoção, vamos para a adrenalina. Eu sou o Leandro Faria e como sempre, força livre, largada, lançada, hein? E, força livre, os pilotos, despejando potência, serão 15 voltas ou 30 minutos. E tem gente vindo muito forte. Ele, o Emílio Padrão, que está na P1, está na liderança. Ele fez uma volta, um qualify, 1,42, 4,62. E, pelo visto, vamos para a largada. Aperte o seu cinto. O show está mais do que garantido. O Rafael, na categoria B, está ali na segunda posição. Ele vai liderando a sua categoria. O Heitor Nogueira, que é o terceiro colocado, tem uma briga direta com o Emílio Padrão. É a primeira etapa. O Safety Car vai recolher e aí vamos para o grito, vamos para a emoção, vamos para a adrenalina. Força livre, ferve em Interlagos. E... It's Racing Time! Força livre na tela da Superliga Desportiva de Velocidade. Um 3-Wide e um 4-Wide formado aqui em Interlagos. Na primeira e segunda perna, no S do Senna. Quem vem para o ataque é ele, hein? Saúva na perseguição. Está ali, está no lance. Eles fizeram a curva do Sol. Vão para a reta oposta. O Emílio sobrou, foi embora. Despejou potência. Rafael Gimenez também participando do lance. Olha só o carro número 19. É ele, está ali, está no lance. Os pilotos já abrindo vantagem. E olha o que abre o Emílio. Olha como abre vantagem, carro número 37 na pista. O Martini Francisco Salvate está aqui comigo. Segurando tudo, tem pressão o tempo inteiro. No ar, Teixeira, Vinícius, ali, ó. Carro número 14. Olha novamente! Rogério Dudu. O Poeirão vai levantar, Clay. Ali o piloto ousou naquela curva. É combustível, viu? Vamos dar uma olhada, mas é combustível. A gente sabe, mas aí a gente dá aquela enfeitada. Sobrou ali. Novamente os pilotos vêm para a subida. Rascando na reta. Ele, primeiro patrone, mantendo a liderança. Impecável. Carro muito bem acertado. Os pilotos vêm fazendo a subida do café agora. É ali, ó. No pé direito. No acelerador. É pé no porão. E acredite, hein? O Emílio cravou 1.46. 0.46. Abre, larga vantagem. A briga da boa está interessante aqui, ó. P2 e P3. Saova, por enquanto. Na terceira posição, o Heitor Nogueira é o quarto colocado. O Fabiano vem na quinta posição. Tudo absolutamente em aberto. O Heitor Nogueira está ali, ó. Carro laranja passando na sua tela. No final da reta oposta. O Heitor Nogueira, olha. Tem ataque acontecendo aqui ao vivo e a cores. Carro 14. Eduardo Teixeira veio para o ataque. A picape fala alto. Carro 37. O Martin tentou segurar. Não teve como. Não teve negociação nesse lance. Atualizando a posição do grid para o amigo telespectador. Primeiro padrão na liderança. Rafael Gêmeo na segunda colocada. Saova vem na terceira posição. A briga é no lance. P7, P8 e P9. Amorir, Enio. Está ali. E olha como vai despejando o combustível ali na pista. Sobra demais. Escapa. Tudo que pode. Mais um pouco. Categoria força livre. Sempre. A galera rouba a cena demais. Categoria muito especial. Ele, piloto do carro. Carro 14. Eduardo Teixeira, Vinícius. Está ali. Está junto comigo. Vem fazendo a subida. Carro 37. O Salvati está ali. Vai puxar de lado. Vai ser difícil segurar essa posição. Ele vem para a manobra. Ele vem para a manobra. Ele assume a posição. P8 garantida. Quase que saiu no P7, hein? P8 garantida. Tem troca com troco. Sobrou novamente. Não para em momento algum. É força livre. Na tela. Na Superliga do Esportivo de Velocidade. Novamente os pilotos para a abertura de mais uma volta. São 15 voltas ou 30 minutos. E olha quem vem para o ataque. Olha quem vem para o mergulho. O piloto Martin segura. Ele fecha a porta. E o Rogério Dudu está ali atrás. Só que joga combustível. Ai, 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 Dudu. Difícil. Piloto no carro. 113. E a volta mais rápida. 1. 41. 882, hein? Belíssima volta. No piloto. E teve o toque. Teve o toque no vácuo para vocês ao vivo. Quase, colega. Como assim? Segurou. Puxou no vácuo ali. Ainda não tem como. É no tudo ou nada. Os pilotos novamente vão para a abertura de mais uma volta. Carro 37 vem fazendo a subida. Deu uma leve esparramada. Ninguém viu, hein? Ninguém viu. Segue o jogo. Vambora. Ele vem para fazer a subida. O Dudu está logo ali atrás. O Dudu vem para o ataque. O Martin vai abrindo ligeira vantagem. Tem gente ali tomando volta. Será que sim? Será que não? O Gilberto Clark está logo ali atrás. Também algo está acontecendo. Temos um lance, amigo. Temos um lance. Enquanto isso, amigo telespectador vai deixando aí o seu like na transmissão. Se inscreve no canal. Com certeza faz sim toda a diferença. E o protótipo carro 36 está ali, está na pista. O Gilberto veio embora, fez a manobra, puxou de lado e foi de primeira classe. Wesley Cordeiro está ali na sétima posição. Uma briga direta. É o lance. Os pilotos novamente vão para o contorno do Bico do Pato. Vem para a sequência. É mergulho. É a junção. Interlagos fica pequeno. Tamanho o talento dos pilotos que aí na pista estão. O carro 412. O carro compartilhado ali a Mauri e Enio. Junto comigo para a subida. Eles fazem o café. Agora é na reta. É a potência. Escasca novamente na reta. Tem briga também acontecendo por aqui no lance, hein? Na curva do sol a saída do S do Senna. Neto, Bosta. Uma briga direta. O Corsinha, literalmente, dando trabalho para o protótipo. Saúva. É o nome dele. Segurando o Heitor Nogueira que está na briga. O Heitor Nogueira ainda não consegue tirar essa diferença. E a diferença dos dois pilotos estava ali na caça de 2.8. Já tirou o pé. E a corrida por aqui não para, galera. Deixa o seu like na transmissão. Se inscreve no canal. Deixa aí o seu comentário. Deixa aí aquela energia positiva. A hashtag com o nome do piloto. Como eu costumo dizer, corrida pegada. Corrida intensa. Gosto assim. O Fabiano. Carro número 21. O Fabiano está na quinta posição. Ele já tem praticamente uma volta atrás. Os únicos pilotos que ainda estão na mesma volta. O líder da prova, o Emílio, o Rafael e o Saúva. P1, P2 e P3. O Heitor, ele ainda vem trabalhando o carro. Tentando a aproximação para cima do Saúva. Por enquanto, sem sucesso para o piloto. Saúva mantém ainda a diferença. Está no visual. Vai ter que remar ainda para tentar o ataque. Piloto da categoria B aqui. Na primeira etapa da categoria Marcas. Junto comigo. Força livre dando sempre um show na pista. O Saúva. Eu até disse. O Heitor. Teve hora até que viu uma luz no fim do túnel. Eu falo. Pô, agora eu vou, mas... Fabiano na quarta posição. Briga boa, hein? Eu falei tanto do Saúva. Olha o Saúva passando aqui na reta, hein? Vem novamente para fazer a subida. Heitor e Fabiano. Fabiano e Heitor. O Fabiano mantém ainda a sua hegemonia na posição. O Heitor tenta ainda a aproximação. E ele no Carbo 18. Está aí, ó. Todo estiloso. Saúva rasgando na reta oposta. Despejando potência. Uma etapa muito bem pensada. Vem fazendo uma corrida para lá de interessante. Saúva, Carbo 18, na pista para você, amigo Teles. Vem aqui da dor. E daqui a pouquinho vamos voltar a mostrar a galera da dianteira. O Emílio está lá na frente. O Rafael de Menezes. É um seguro colocado. Saúva. Está aí, ó. Saúva na terceira posição. Nessa brincadeira, o Emílio Padrão foi embora. Abriu uma larga vantagem. E amigo telespectador, praticamente 50% da etapa já ficou para trás. O Salva é o terceiro colocado, ele vem completando, faz aí a abertura da sua oitava volta. Enquanto isso, galera, vai deixando o like na transmissão. Então, se inscreve no canal, galera, estou só acompanhando os comentários aqui. Estou só de olho. E ele está ali, ó. Líder da prova. Emílio Padrão. Emílio Padrão. Emílio Padrão. Vai correr nas... Boa! Vai correr nas mil milha semana que vem. O carro está muito bem acertado. Abriu demais. Não, está lindo. Está lindo esse carro. Emílio Padrão está aí, ó. Na liderança. Você nos comentários que pediu, os líderes. Está aí, ó. Emílio Padrão. Mantendo o seu padrão de excelência. Está na pista. Mandando bem demais aqui na etapa. Ele vem novamente, vem para fazer a subida. O piloto na subida do café. Padrão está na liderança. Está abrindo vantagem. Ele tem ali para o segundo colocado. Acredite, não é miragem. Ele já tem uma volta de vantagem para o segundo colocado. Consolidado. Só se acontecer alguma coisa para o Emílio. Perder aí o lugar mais alto do pódio. Nessa categoria. É a estreia. Aqui. Na pista. Só lembrando o amigo telespectador. Que depois da Força Livre. Teremos a segunda etapa do dia. Da categoria Turismo. E roubou a cena de manhã, hein. Um pouquinho mais cedo. Turismo deu um chão. E agora. Vem para a parte dois do dia, Klein. Isso. A Turismo, né. Que roubou a cena nas pistas e fora das pistas, né. Porque a equipe Otávio subiu na pista. Fez a reclamação. A equipe do Keller subiu. Fez a reclamação. As punições foram aplicadas. Duas para o Vinicius Salva. E uma para o Bagosan. Bagosan por ter batido na porta. O Salva. Porque ele ultrapassou. Foi fora da pista, né. Em cima da faixa verde. E um toque traseiro também. E no Fusca. Também houve uma punição. O 18. Claro. Que bateu no eixo do 27. Ou seja. A galera já começou levemente afobada. É emoção. É emoção de estreia de campeonato. É sempre assim. É corrida. É corrida. Corrida com emoção tem isso. Tem isso. Não é corrida de comparte. É corrida de quem tem a faca nos dentes. Entendeu? E corrida de quem tem a faca nos dentes. O lugar é aqui na tela da Superliga Desportiva de Velocidade. E vamos acompanhando ele. Olha quem vem fazendo a subida do café. Câmera nele. Câmera no piloto. Tem que ter Rafael Gimenez. Vem para fazer a abertura de mais uma volta. Cinco voltas para o final. E em instantes. Teremos a bandeirada. E olha Marcelo Martins aqui no comentário. Qual é a mecânica do carro do Emílio. Mistério, hein? Até odiou ser mistério. Mas se eu conseguir trazer a informação ao vivo ainda em tempo dessa bateria. Eu trago aqui ao vivo para ti. Fica tranquilo. Deixa o like na transmissão, galera. Se inscreve sim aqui no canal. Temos 191 pessoas assistindo ao vivo a nossa transmissão. Emílio mantém a sua liderança. Rafael Gimenez. Que é ele. Está aí. Está na pista. O carro número 13. É o segundo colocado. O Saúl vai na terceira posição. Fabiano. O doutor do carro 21. É o quarto colocado. O Heitor Nogueira. Vem na quinta posição. Carro 412. E a Mauri. N. Ohren. Me perdoe se eu errei na pronúncia do sobrenome depois, hein? Sexta posição. Carro 141. Wesley Cordeiro. Sétimo colocado. Gilberto Coic. Vem na oitava posição. Está aí, ó. Carro 883. Hugo Duarte fazendo a sua estreia, fazendo a sua etapa, trazendo tudo o que tem de mais especial. Enquanto isso, a galera deixando aquele forte abraço a você, amigo telespectador, a galera do automobilismo real, a galera do automobilismo virtual. Estamos hoje aqui em Interlagos. Qualquer coisa, me segue lá no Instagram, arroba Leandro Faria, underline narrador. Tem muita corrida pela frente essa semana. Inclusive, tem estreia de campeonato na tela da GTBR Racing. Isso mesmo. Gran Turismo 7. Playstation 4 e Playstation 5. Galera lá, não brinca em serviço. É garantia de emoção. A corrida vai ser estreia de campeonato. Às 22 horas. E como sempre, você é mais do que o nosso convidado. Participe você também. Carro 883 na pista. Hugo Duarte. Hugo é o décimo segundo colocado. Hugo que corre na categoria B, na categoria Bravo. Está aí. Décimo segundo colocado. Categoria B não. Negativo. Está ali. Tem um adesivinho C. Vamos acompanhando. Mais uma volta completada. Um dia para lá de interessante. Um dia para lá de especial. Começando o ano de atividades. Zoando um calendário de narrações. Com o pé direito. Aqui na tela da Superliga Desportiva de Velocidade. Está aí. Fabio. Belíssimo Corsinha. Muito bem acertado. O piloto vem fazendo a sua prova. Vem fazendo a sua corrida. O piloto que busca o desempenho, busca a evolução, etapa, etapa. É a primeira corrida do ano. Contorta o Big Rubato. Vai agora na sequência. Do mergulho para o S do Senna. Opa, do mergulho para o S do Senna? Não, galera. Não fabrica circuito nessa altura do campeonato. Faz o mergulho para a junção. E ele vem fazendo mais uma para a coleção Falha Nossa, hein, Leandro? Boa! Gledson Ricardo Nunes. Melhor transmissão ao vivo. Parabéns, Leandro e equipe. Gledson, estamos juntos. Muito obrigado. A equipe também aqui. Em nome... Faça as palavras aqui em nome da equipe. A gente agradece demais a todo o carinho, a todos os comentários. Ele vem novamente. Garro numeral 21. Fazendo o contorno. Passa por fora, hein. Passa de primeira classe. Tranquilamente faz a manobra. Segue o baile. Segue o jogo. E daqui a pouco, teremos a bandeirada. O Emílio. Acredite. Volta mais rápida do piloto. 1,41,792. A última volta dele foi na casa de 1,44,065. Tirou um pouco o pé. Agora poupa o equipamento. E é só trazer para casa. Décima terceira. Penúltima volta. Penúltima volta. E aí... Vai ser encerramento da atividade. Isso aí. Carro da Mari. E Enio. Piloto despedindo todo o potência. Fazendo o contorno do Pinheirinho. Na subida. Os pilotos agora já deram aquela leve espaçada aqui em Interlagos. Gil Lourenço. Aqui nos comentários. Confirmando. Força número 21. Número 21. É 2,0 aspirado. É, Gil. Arrisco dizer que isso explica muita coisa. E algo aconteceu. Não é possível. Fique de pé, amigo telespectador. Porque algo aconteceu aqui. Diante de nossos olhos. O Emílio Padrão. Líder da etapa. Que estava sobrando. Ele tinha ali praticamente duas voltas de vantagem. O Emílio Padrão. Para o carro. Algo aconteceu. Pare o mundo que eu quero descer nessa altura do campeonato. O que aconteceu? Mistério, galera. Mistério. E o Emílio vinha atirando o pé, hein. O Emílio, ele vinha atirando o pé. Já poupando um pouco mais de equipamento. Ele estava virando ali na casa de 1,44. 1,45 baixo. Não teve rumo. E agora é a última volta, hein. Última volta para a bandeirada. E atenção. Volta final. Só faltou um sininho, hein. Volta final. Na volta do desespiro. O máximo da emoção hoje aqui na tela. na Superliga desportiva de velocidade. Quem vem na liderança vai ser ele. O Emílio Padrão ficou pelo caminho. Rafael Gimenez. Carro 13. Carro 13. Carro 13. Algo acontecendo. Estou na dúvida. O mistério está acontecendo. E aí, eu estou ali, estou do lado do Ayrton Senna. Ali, dentro da cabine de transmissão. Vem ele. Carro número 13. O piloto Rafael Gimenez. Vem para receber a bandeirada. Vem para conquistar a vitória. Nem ele está acreditando. Rafael Gimenez. Grande piloto. Aponta na reta. Pegadinha do malandro. Glu, 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 glu. E aí, é para cima do narrador ao vivo e a cores. O... O Emílio Padrone tinha uma volta à frente. E agora que o Emílio Padrone está caindo nas posições. Está aí. Amigo telespectador. Não é miragem. Nem aqui na cabine de transmissão estamos incrédulos. O Emílio. Ele estava na liderança. Agora que a galera vai tirando a diferença de uma volta. Com isso. Rafael Gimenez ainda está na volta. Na décima quarta volta, hein. Nessa brincadeira. O Rafael Gimenez está aí, ó. Está na liderança. Olha, eu acho que o Rafael hoje não dorme. Um presente de começo de ano. Na etapa de estreia da Força Livre. Rafael Gimenez no melhor estilo presente de bom início. Está aí, ó. Ele não acredita. E ele vem no mergulho, na junção. Vem fazendo a subida. Eu, dessa vez, eu não vou arriscar. Eu não vou cair no mesmo erro. Eu não vou cair no mesmo erro. Ali foi pegadinha. Eu conheço. Ah, brincadeiras à parte, amigo telespectador. Agora sim, hein. Rafael vem para a vitória. Vem para a vitória. Vem se, vem se, vem se, vem se. Vem se a etapa. O nome dele? Rafael Gimenez. Saúba. É isso mesmo, Alô Brasil. Saúba vem para fechar na segunda posição. Uma volta de diferença. Rafael Gimenez. De cara. Comemora muito. Na hora que ele cruzou, ele apontou para a galera, hein. Apontou para a equipe que estava ali, ó. Estava no canto. Estava no guardrail. Alumbrado. Que corrida impensado. E olha. Eu falo. Já dizia Joseph Klimber. A vida é uma caixinha de surpresas. O Emílio Padron. Que estava na liderança da etapa. Não completou a volta. Não completou a etapa. E no apagar das luzes. Ficou pelo caminho. E a vitória é dele. Rafael Gimenez. Que fez aí o que era necessário. Manteve o pace. Manteve o ritmo. E vem para a vitória. Garantidíssimo. Vai comemorar muito com a equipe. O boxe hoje vai ficar pequeno para tanta felicidade. Fabiano Alves. Nos comentários. É isso mesmo, Fabiano? Se o 13 quebrar, é mal de sol da cabine. Opa! Câmera Jagger aqui não, hein. Câmera Jagger aqui não, Fabiano. Que isso! Ele foi lá, garantiu. Venceu. Levou a etapa. Muito obrigado a todos vocês, amigo telespectador. Você, grande entusiasta do automobilismo nacional. Estamos aqui em Interlagos. Como eu disse, a meca do automobilismo nacional brasileiro. Um autódromo conhecido mundialmente. Foi palco de disputas que não cabem em palavras. E agora a galera vem recolhendo para os boxeos. O nome dele, Rafael Gimenez. É o nome da etapa. Conquista o lugar mais alto do pódio. Salve ao segundo colocado. Fabiano garante o P3. Amorio, quarto colocado. Wesley Cordeiro fecha o pódio. Fecha ali comigo na quinta posição. Eu sou o Leandro Faria. Não sai daí, porque em instantes a galera da categoria turismo 2.0, 1.0 e 1.4 vem para a pista para fechar as atividades de hoje. Sábado, dia 14 de janeiro de 2023, na estreia da Superliga Desportiva de Velocidade, temporada 2023. E aí